Cheiros espirituais, joios de Assis. Ele está sentindo cheiro na casa de cigarro, mas ninguém sente, só ele. E você vai lá e não sente. Só ele está sentindo cheiro de cigarro, não é vizinho, não é ninguém. Então, estou fazendo, ou planejando contra ele, o cigarro, que significa planejamento, ou estou fazendo macumba, defumando ele. Tá? É cheiros espirituais. Cuidado, pode ter algum demônio querendo atacar a mente dele. Fecha a alma dele. No próximo programa, eu posso ensinar você a abrir e fechar a sua alma. Tá? Vou ver as permissões aí, como é que eu faço, para lhe ensinar a abrir e fechar a alma. A alma tem que abrir e fechar, né? Às vezes abre e não quer fechar. Então, esse cheiro aí que ele está sentindo é perigoso, porque estão fazendo alguma coisa contra ele. É um aviso. Estão planejando alguma coisa, ou fazendo.